Olá, vamos de Fernando Pessoa hoje. O sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que eu me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto a mais longe do passado, sinto a saudade mais perto.